Quem não é louco pra querer se apaixonar Encontrar a pessoa certa pra poder namorar Sou um homem romântico demais E me apaixono com simples coisas Um olhar, um sorriso, um abraço Eu não resisto Foi o que aconteceu com eu e você Quando me abraçaste, me apaixonei, pode crer Já fiz a minha parte, agora depende de você Da resposta que você tem pra me dizer Estou apaixonado por essa linda mulher Estou apaixonado e é ela que meu coração quer Estou apaixonado por essa linda mulher Estou apaixonado e é ela que meu coração quer Giovanni Nascimento, o romântico do brega Estou apaixonado e é ela que meu coração quer Estou apaixonado por essa linda mulher Estou apaixonado e é ela que meu coração quer Estou apaixonado por essa linda mulher Estou apaixonado e é ela que meu coração quer Estou apaixonado por essa linda mulher Estou apaixonado e é ela que meu coração quer Estou apaixonado por essa linda mulher Estou apaixonado e é ela que meu coração quer